Olá! Voltamos ao Studio Garcia. Essa é a nossa aula de castanholas. Continuando a Carmen Lassigidili, interpretada pelo Edson Cordeiro. Antes de mais nada, se você quiser fazer a aula comigo, os contatos estão aqui em baixo. Não deixe de curtir, compartilhar, se inscrever no canal. Ativar as notificações. E quem quiser apoiar o meu trabalho, o link do apoia-se está aqui e você me ajuda a partir de R$ 1,00. Então vou dar a parte nova e depois vou dar lá do começo. E fazer uma passada agora. Aí tem a música. Tudo de novo. Aria-ki, aria-ki, aria-ki-a, Aria-ki, aria-ki, aria-ki-a, A lé, a lé, piapia pi. Peraí o começo. Tam, 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 tam. A lé, a lé, piapia pi. A lé, a lé, piapia pi. Pim, pá, pim, pá, pi. A lé, pi, pá, pi. A lé, pi, pá, pí, pá, a lé, pi. A lé, pi. A lé, a lé, pi, pá, pí, 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 pá. Os pedaços não cabem, porque é cheiroso. Então é isso, vou dar mais para a próxima aula, vai ser ainda tocando sem a música e na outra aula com a música, ok? Então até a próxima aula, beijos!